O primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, representou o Legislativo Estadual na cerimônia de abertura da Semana Internacional do Café. A SIC 2022 reúne em Belo Horizonte, no Expo Minas, cafeicultores e profissionais ligados ao setor, além de compradores nacionais e internacionais. O evento celebra a décima edição como um dos maiores do mundo. O objetivo é conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios.